Música Embora as estações Lando em dor Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou de acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que pra sempre Sempre acaba Pois nada vai conseguir mudar Que ficou Quando penso em alguém Só penso em você Se estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo que está Se dividir e pensar agora Tanto fez Estão indo De volta Pra casa Tanto fez Tanto fez Tanto fez